Riquel Fala galera Já curta o vídeo para não esquecer Se inscreva no canal E marque o sininho para receber as notificações Fala aí rapaziada Fazer a apresentação aí do Triciclo Ironman Do meu amigo Stanley O Triciclo finalmente está pronto Então aí agora Aquele aguardo para ele vir buscar O Triciclo Aí sim vocês vão estar vendo esse vídeo aí Porque vocês vão ver a reação dele Então vou apresentar o Triciclo para vocês de dia Vou fazer aquele test drive Vou me dar a volta Fazer aquela filmagem bacana para vocês E na sequência assiste até o final Que vocês vão ver O Stanley recebendo o Triciclo aí E qual vai ser a reação dele Vai ser bem bacana rapaziada Fica aí Então Está aí O Triciclo está pronto Esse é um Triciclo que teve bastante investimento Por parte do Stanley Então ficou bonito Vamos lá A transformação do Triciclo foi 110% Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo O primeiro vídeo desse Triciclo Para vocês E lá no final do vídeo também Eu vou deixar o link Para vocês irem assistir A primeira fase desse Triciclo Então vamos falar um pouco dele Então foi feito Para lama Dianteiro Frente nova Suspensão Farol Guidão Riquel Banco Riquel Frente diamante Asas laterais Asa traseira Para lama Assento Para choque Entrou aqui Uma buzina Tipo marítima Som Painel digital Sensor de temperatura Com cronômetro Vou mostrar para vocês Foi feito uma carenagem aqui também Para poder Entrar o som O para lama Eu já fiz um corte diferente Se vocês lembram do Triciclo Do Samuca O Furia da Noite O que que eu fiz Nesse caso aqui Eu coloquei o para lama Ao contrário Para dar esse efeito aqui De velocidade E combinar com a traseira A roda pintada É A parte traseira do Triciclo Foi toda reestilizada Né Vocês vão ver É Motor Jogo de colher de alumínio Tampa de válvula De alumínio Mufla Foi adaptada Para um carburador de Fusca Né Essa mufla aqui Ela é de alumínio Para carburador 2E Ou 3E Não existe mufla Para carburador de Fusca Então eu fiz uma adaptação Aí Ficou legal É O para choque Vocês acompanharam a construção Câmbio de marcha É um câmbio de marcha Diferenciado também Botamos aqui Uma manócola de alumínio Importada Os punhos também de alumínio Né Personalizada aí No tema do Triciclo Ironman É Fiz uma costura aí Bacana nesse banco Né Uma costura diferenciada Entrou Faróis auxiliares Com angel Vermelho Aqui está o painel de comando do Triciclo Onde tem acendimento do LED Faróis Alerta Start Duas luzinhas ali embaixo Que é Do alternador e óleo E vamos ligar o Triciclo Para vocês verem os LEDs Né E depois a noite Eu vou fazer isso também Então aqui ó O que que acende no Triciclo sem a chave O que acende sem a chave é o alerta E os LEDs É o que acende nesse Triciclo sem a chave é o alerta Então aqui também Como vocês podem ver aqui ó Entrou Quatro pistas no bidão A traseira É Entrou pistas também no para-choque E em cima dos para-olões E agora eu vou virar a chave Para vocês verem o Triciclo acendo Tá Virou a chave Ele acende as antenas As antenas Mesma coisa Embaixo no para-choque E em cima dos para-lamas Ele acende o farol na dianteira A perinha Painel digital Mais sensores de temperatura Cronômetro Mais de noite eu vou fazer um vídeo melhor Aqui acende Pois é E nesse Triciclo aqui O vermelho E agora eu vou fazer um TEST DRIVE E a noite eu mostro melhor para vocês A gente liga o som e faz tudo mais Vamos para o TEST DRIVE aí Vamos dar aquela volta Para ver como é que ficou o TEST DRIVE TEST DRIVE aí TEST DRIVE aí Se inscreva no canal. 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 E na sequência vocês vão ver o triciclo à noite. Com todos os LEDs acesos. Fazendo aquele teste. Mostro tudo para vocês. Como está funcionando. E no próximo vídeo. Depois desse. Vocês vão ver a entrega do triciclo. E a reação do Stanley. Quando viu o triciclo pela primeira vez. Beleza rapaziada. Fica aí com as imagens. E vamos que vamos. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 lado de cá, farol alto, baixo, pisca, farol alto, aqui a chave virada, só de uma termininha. Na lateral, LED, o botão central ali, liga os angels, o outro botão, liga os faróis no alto, menos que um dos outros, desligou, ligou, farol baixo, desligou, ligou, é o estromo. E mostrando aqui na lateral, ficam os botões, deixa eu ligar todos aqui, alerta, rádio, e o LED embaixo do triciclo, eu ainda não tinha ligado o LED embaixo do triciclo, vamos ver aí o triciclo todo, Raquel vai fazer uma imagem em volta do triciclo, para a gente ver o geral dele aceso. Deixa eu desligar o estromo, porque ele fica mais bacana com o vermelho aceso. Então foi uma iluminação diferente, esse triciclo aqui, né, colocamos aí os angels todo vermelho, são seis faróis LEDs com angel, na dianteira também ali, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês também, os pisca dianteiro aceso, que são quatro pisca na frente, os quatro no guidão, uma iluminação no motor, um motor bem detalhado, luz de placa em LED, painel também, né, o painel lá digital, deixa eu desligar e ligar o painel para vocês poderem ver também. Então esse painel, ele está no vermelho e ele muda de cor também, tá, rapaziada? Todo verde, azul, amarelo, roxo, azul claro, branco e o vermelho aqui para combinar com o triciclo. E aqui embaixo tem cronômetro, temperatura do motor e o voltímetro aqui da bateria. No caso ele está assim porque tem muita coisa acesa, então ele não está nem dando ali para marcar a amperagem da bateria. Aí na frente, né, como eu falei, os quatro pisca no guidão, dois de cada lado, antena corta pipa, retrovisor, punho. Então, rapaziada, eu dei uma desligada para a gente mostrar aqui as buzinas. Então aqui, ó, é onde era o start do triciclo, né, agora aqui virou buzina, BB. E do lado de cá, a buzina Fonron, que é a marítima, né. E aqui a sirene com três sons. Eu vou dar uma ligada no triciclo para vocês verem e, por último, dou uma ligada no rádio, né. Vamos lá, triciclo. Então, triciclo, ó, o start, chave virada, é só apertar o start. Vou colocar regulado, né, reguladinho. Vamos acender ele agora. Leste. Parou aí. Parou aí. Vermelho. Vou parar o dianteiro. E, aberto. Então, é isso aí, rapaziada. Esse aí é o triciclo do Stunner. Né, todo assento. Alerta, pisca dupla, como eu falei para vocês, né, são quatro pisca no guidão. E vamos dar uma ligada no rádio, né. O rádio aqui, você aciona ele aqui no botão. Aqui, aí é branco. Leste de baixo, a rádio, faróis vermelho, faróis branco e alerta. Só rádio. Llegou o rádio aqui. Vou botar um som rápido aqui, né, por causa do YouTube. Vou botar aqui na rádio mesmo. E é isso aí, é o rádio Marítico, tá. Ele é resistente à água. Mas, não é sem sendo a prova d'água. Deixa eu pegar a capa do rádio. Vou abrir o rádio mesmo. E é legal para ficar mais fácil. A capa do rádio aqui, ó. Tá, foi para esse 3D. Eu coloquei umas espumas aqui. E funciona da seguinte forma. É só fazer pressão no banco aqui. E encaixar a capa. E tá protegido o rádio, né. Então, no caso de uma chuva, na hora de lavar o triciclo, bota a capinha aqui e deu um acabamento legal. Vou pedir na Raquel para dar um visual aqui de cima do triciclo. para vocês poderem ter essa visão aqui de trás do triciclo, né. Uma visão bem legal. Deixa eu acender a outra luz aqui. Alexa, acender a entrada. Então aqui, rapaziada, deu para ver que o triciclo está bacana. E ficou, ó. Eu gostei muito da pintura do tanque. Achei que combinou com o triciclo. Dá uma profundidade bacana aí. E é isso aí. Agora vou dar uma volta aqui. Para vocês verem o triciclo na rua, aceso, como é que fica. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. аем. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você vai estar vendo esse vídeo aí e você vai ver o seu triciclo andando, coisa que você não viu andando à noite. Valeu? Então é isso aí, rapaziada. Fica aí com Wild May, o triciclo do Stanley. Pronto, finalizado. E... comentário é com vocês, rapaziada. Um abraço. Se não é inscrito, se inscreva. E vamos para o próximo projeto. Mais uma novela vem por aí. E vamos que vamos. E não deixa de ver a primeira fase desse triciclo para fazer a comparação do antes e depois. Eu vou ver se a Raquel consegue um tempo aí para ela fazer uma edição, um resumo, né? Da fase 1 até a entrega do triciclo. Vamos fazer um vídeo rápido para a gente acompanhar do início ao fim aí. Valeu, rapaziada. Então é isso aí. Esse é o Iron Man. E no próximo vídeo, tá? Amanhã. Amanhã eu estou falando amanhã, mas é para quem me segue, né, rapaziada. Às vezes eu falo amanhã. Mas no próximo vídeo, depois desse, vocês vão ver a reação do Stranger ao receber o triciclo dele. Valeu. Um abraço aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri